É bastante perceptível para um número cada vez maior de pessoas que estamos entrando em um momento perigoso da nossa história. Estamos presenciando a criação de uma espécie de hegemonia do pensamento único em que predomina a noção generalizada de que o coletivismo é o caminho e que o conceito de propriedade privada pode ser relativizado. Essa retórica, apesar de atraente, faz parte da mesma receita que gerou as maiores atrocidades da história humana, com a diferença de que dessa vez ela está sendo aplicada em uma escala global. Simultaneamente, é cada vez mais recorrente a censura nas redes sociais de pessoas que não atendem ou que apenas contestam a narrativa oficial empurrada goela abaixo da população pela mídia mainstream e pelas big techs. Isso tudo ao mesmo tempo em que podemos ressaltar também o poder cada vez maior que instituições multilaterais como a ONU, FMI e OMS possuem de modo que toda e qualquer diretriz estabelecida por um desses órgãos e que tem o poder de afetar a sua vida se sobrepõe hoje em dia a qualquer decisão tomada por um governo local democraticamente eleito, por mais que você não tenha votado em absolutamente ninguém que compõe o quadro dessas instituições. Antes de mais nada, peço a você que chegou até aqui que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. O fato é que cada vez mais o estado através de conluíos com a mídia tradicional e grandes empresas de tecnologia e amparadas por instituições multilaterais terá ainda mais poder sobre o que você pensa, fala, faz ou deixa de fazer. E um dos melhores exemplos de como tudo isso está caminhando a passos largos foi publicado recentemente pelo FMI? Em uma postagem do blog do Fundo Monetário Internacional, pesquisadores ligados à instituição sugeriram que o histórico de pesquisas na internet de cada cidadão do planeta fosse vinculado às suas respectivas pontuações de crédito. A desculpa por trás de tal sugestão foi qualquer uma, mas não precisa ser um gênio para perceber que esse tipo de poder criaria precedentes extremamente perigosos para sua liberdade financeira, como por exemplo, limitar o seu acesso a crédito bancário ou até mesmo impedir o acesso a sua conta corrente de acordo com o que você curte ou poste em suas redes sociais. Algo semelhante ao sistema de crédito social que já existe na China. Em vídeos anteriores aqui do canal, mostrei a vocês como a adoção da CBDCs e consequentemente o fim do dinheiro físico já é uma realidade palpável e que deverá se acentuar bastante daqui pra frente ao ponto de já ser algo notável pela população como um todo nos próximos dois ou três anos. Evidenciei também que em consequência desses fatos, a tendência é que criptomoedas descentralizadas, mais especificamente o Bitcoin, serão atacadas numa intensidade cada vez maior pela máquina estatal ao redor do mundo e isso de fato já está acontecendo com maior frequência nos últimos tempos. Só nas últimas duas semanas, a lista de personalidades do mundo financeiro ligados à atividade estatal que proferiram ataques contra o Bitcoin vai desde Christine Lagarde, ex-diretora-geral do FMI e atual presidente do Banco Central Europeu, passando por Janet Yellen, atual secretária do Tesouro americano e Kenneth Rogoff, ex-economista-chefe do FMI, até chegar ao Andrew Bailey, governador do Banco Central da Inglaterra. O fato é que essa é uma tendência que irá perdurar enquanto essas mesmas autoridades monetárias continuarem solapando o poder de compra das moedas estatais, ao não buscar o cumprimento de um dos principais objetivos de uma moeda que é servir como uma reserva de valor, algo que o Bitcoin e demais criptomoedas descentralizadas vem fazendo com Lofor. E na medida em que o Bitcoin se populariza e mais pessoas físicas e investidores institucionais se rendem à criptomoeda, maiores serão os ataques. Particularmente, acredito que a adoção das CBDCs tenderá a popularizar ainda mais o Bitcoin, pois as pessoas que hoje ainda possuem um certo receio quanto às criptomoedas irão se tocar que estarão usando em seu dia-a-dia moedas semelhantes ao Bitcoin. Com a diferença de que, por ser descentralizada, o Bitcoin não se preserva, como também aumenta o seu poder de compra, enquanto as criptomoedas estatais seguirão se desvalorizando continuamente. Esse processo seguirá até o momento em que nós chegamos em um ponto cuja a única alternativa que restará ao Estado para tentar frear a adoção do Bitcoin em detrimento das criptomoedas estatais será a tentativa de criminalizá-lo, visto que o Estado não é capaz de parar o seu funcionamento. Na minha concepção, é muito claro que isso vai acontecer em algum momento futuro, e em um mundo onde as moedas serão 100% eletrônicas e em que o Estado terá o poder de fiscalizar absolutamente tudo o que você faz ou deixa de fazer com o seu dinheiro, que é o mundo que inevitavelmente nos aguarda em um futuro não muito distante. O poder que burocratas terão sobre todos os aspectos de sua vida financeira será muito maior do que já é hoje e absolutamente nada impede que políticos se utilizem desse poder arbitrário para impedir que qualquer pessoa tenha acesso a sua conta bancária pelo motivo de ter espalhado fake news ou por ter proferido o discurso de óleo, o que hoje em dia pode significar absolutamente qualquer coisa. Sem acesso a sua conta bancária será simplesmente impossível que você consiga pagar o seu aluguel, sua conta de energia, a escola dos seus filhos, fazer a sua feira do mês, etc. Ou seja, você simplesmente não seria capaz de manter a sua vida normalmente, e a única forma de você se proteger dessa situação é encontrar uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, algo que fuja do controle do Estado. Existem alternativas, algumas mais impraticáveis como terrenos e obras de arte, e outras mais realistas como ouro e a prata. Mas por todas as suas características, nenhuma dessas alternativas consegue superar o Bitcoin. O Bitcoin por ser um ativo descentralizado, não depende do governo ou de qualquer outra instituição para existir. Ele é anticonfisco, o governo não pode tomar os seus bitcoins simplesmente porque ele não consegue fazer isso sem ter o acesso a sua chave privada. E além disso, ele te oferece um grau relevante de privacidade. O Bitcoin é o ativo perfeito para enfrentar a censura do Estado Leviathan. Porém, a partir do momento em que ele for criminalizado, o único modo de se fazer transações ou até mesmo adquirir o Bitcoin será através da Deep Web. Apesar de toda a mística negativa que foi criada em torno da Deep Web, essa rede concede segurança e anonimato quase que absolutos aos seus usuários. Isso significa que qualquer transação com o Bitcoin pela Deep Web não pode ser monitorada, rastreada ou censurada de nenhuma forma. Ao banir o Bitcoin na internet regular, o que fatalmente vai acontecer em algum momento, apenas quem tiver conhecimentos em redes ocultas e descentralizadas da Deep Web ou pelo menos souber acessá-las corretamente, é que serão capazes de negociar esse ouro digital. Por esse motivo, é de todo interesse que você desde já aprenda o básico a como proteger a sua privacidade na internet e a se blindar contra a vigilância estatal nas redes de modo que você consiga obter uma navegação totalmente segura através da Deep Web. Para mais informações sobre o mundo das criptomoedas, acesse o canal da Yellow Crypto no Telegram. O link estará logo abaixo no comentário em destaque. Ailuminense Legenda Adriana Zanotto